Coração Chonar Você é bobo, mas Esse amor inconsequente Tá matando a gente E você nada faz Eita coração, moleque Vê se toma é logo um jeito Já que esse amor não segue Arranquei-lhe do peito Quando a gente tá amando Tudo é tão bonito Essa felicidade E mesmo havendo ouvido Até a mentira passa a ser verdade Os defeitos são pequenos Quando um grande amor Deitou em nossa cama Sei que é paixão apenas Com que ele me engana E jura que me ama Vocês! Se eu fosse dona E pudesse sufocar o meu sentimento Mas toda vez que eu digo não Grita, eu não me agradeço Se eu fosse dona de mim E pudesse sufocar o meu sentimento Mas toda vez que eu digo não Só sei ouvir meu coração Grita, Deus, amor É aqui dentro Eita coração chulado Você é bom quanto mais Esse amor inconsequente Tá matando a gente Você nada faz Eita coração moleque Já que esse amor não segue Arranquei-lhe do peito Quando a gente tá amando Tudo é tão bonito É só felicidade Mesmo havendo fingimento Até a mentira passa a ser verdade Os desejos são pequenos Quanto um grande amor Deitou em nossa cama Sei que é paixão apenas Quando ele me engana E jura que me ama Vocês! Se eu fosse dona Que pudesse sufocar o meu sentimento Mas toda vez que eu digo não Grita, Deus, amor É aqui dentro Se eu fosse dona de mim Que pudesse sufocar o meu sentimento Mas toda vez que eu digo não Grita, Deus, amor É aqui dentro E vocês! Lá, 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 lá Lá, 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 Eu tenho feito de tudo pra me convencer Provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa ver lá Fico inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só tua ausência doendo demais Dá um vazio, tem uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo no mundo sem paz Você! Você! Eu tenho feito de tudo pra mim 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 Tá algo vazio no peito, uma coisa ruim O meu corpo querendo o seu corpo em mim Vou saber vivendo no mundo sem paz Você! 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 Longe dos olhos e dentro Ensina a se esquecer Longe dos olhos e dentro Mais, 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 mais! Ah, dentro de mim é você Longe dos olhos e dentro Vem ensina a se esquecer Oh, venha logo me tire dessa solidão Oh, venha logo me tire dessa solidão Teclados, Luiz Caral Teclados, Marquinhos Ponte, Cachote Contrabaixo, Renato Schneider Loyola Guitarra, Robertinho Percussão, Luiz Carlos E bateria, Tico Delisa A cor do meu batom que tem o tom Que tem o som da minha palma Vermelho, Vermelhão Vermelhos com vermelhante, vermelhão